exercícios da aula passada, esse a gente já viu, que é a granularidade, esse a gente já viu também, que é o problema do bloqueio binário, esse eu acho que a gente já viu também, não já viu? Não? Não? Então, o plano de execução é esse aí, tá, então a gente quer, a partir desse plano de execução, encontrar um plano de execução intercalado que pode ser gerado por um algoritmo 2PL com upgrade, nossa, de blocos, de locks, tá, e aí desenhar o grafo de espera, tá, do plano que a gente encontrou, certo? E aqui estão as siglas do que significam as coisas lá em cima, certo? Então, o plano de execução intercalado, ele poderia ser feito de duas maneiras, certo? Aí não estão desenhados os locks, tá, mas depois a gente pode colocar, depois eu tenho uma versão dele com os locks, tá certo? Então, no primeiro caso, bom, então, vamos ver ele com os locks, tá certo? Ele fica bem mais poluído, né? Mas assim, o plano de execução intercalado, ele fica assim, ó, o X pega um lock, um shared lock, a transação 2 pega um shared lock do X e lê o X, certo? E a transação 1 pega um shared lock do X e lê o X. Como o shared lock permite que mais de 1 pegue, os dois vão pegar esse lock, né? A transação 1 pega um exclusivo lock do Y. Por que ele pega um exclusivo lock do Y? Porque ele vai gravar o Y, né? Então, ele grava o Y e solta o lock do X e solta o lock do Y. Note que ele executou o 2PL, né? Ele pegou todos os locks e no momento que ele largou o primeiro lock, que é o do X, ele também largou o do Y, certo? Aí, a partir daí, o 2 tá livre pra fazer o que ele quiser, né? Aí o 2 pega um shared lock do Y, lê o Y e faz um upgrade do lock, né? do X pra exclusivo, né? Aí grava o X e solta os dois locks, né? Então, esse é um possível plano intercalado 2PL, tá certo? Bom, o de baixo é uma variante disso em que a transação 1 pega o lock do X primeiro do que a transação, antes da transação 2, é basicamente isso, tá certo? Então, esse é um plano 2PL. Pra ser 2PL, você tem que garantir que uma vez que você soltou o primeiro cara, você não pega mais nenhum lock, você solta até o fim. Lembram disso? Tá. Tá. Aí o grafo de espera, basicamente, tá? Vai ser sempre... A gente tá falando um grafo de espera, certo? O que o que o grafo de espera nos diz? Quem vai ficar esperando o outro soltar o outro? E o ciclo no grafo de espera permite que a gente descubra o quê? Deadlock. Deadlock, tá? Então, toma cuidado que isso aqui é diferente, tá certo? Porque são dois grafos, vocês lembram que são dois grafos? Qual é o outro grafo? Hã? É o grafo de precedência. Então, é um grafo onde a gente tá querendo saber o quê? Serializável. Se esse grafo tiver ciclos, ele não é serializável. Esse grafo aqui é diferente, é quem tá esperando o lock de quem, certo? Nesse grafo, eu quero saber se vai ter deadlock ou não, tá? Ok? Então, acho que foi esse o exercício só, né? Ok. Deixa eu passar agora para a aula. Ah, achei a pilha da minha caneta.